Alma Gêmea de Minha Alma Flor de Luz da Minha Vida Sublime Estrela Caída Das Belezas da Amplidão Quando eu errava no mundo Triste só no meu caminho Chegaste devagarinho E encheste meu coração Vinha nas bênçãos dos deuses Da divina claridade Tecer minha felicidade Em sorrisos de esplendor És meu tesouro infinito Juro de eterna aliança Porque sou Tua esperança Como és todo o meu amor Alma Gêmea de Minha Alma Se eu te perder algum dia Serei a escura agonia Da saudade nos seus véus Se um dia me abandonares Luz terna dos meus amores Hei de esperar-te entre as flores Na claridade dos céus Alma Gêmea de Minha Alma Flor de Luz da Minha Vida Luz da Minha Luz da Minha